O que é isso? O que significa meu passado. Agora eu quero me concentrar só no meu futuro, no meu sonho, no que eu quero fazer. Bom, aqui você tem o palco. O Open Music. É o lugar perfeito para impulsionar sua carreira musical. Matheus, por favor, não pode ir. Bom, obrigado por insistir tanto. É sério. Ai, que difícil. Mas, quando você terminar o colégio, vai ver que a universidade é outra coisa, é um mundo à parte. Ok? Bom, eu tenho que ir. Quer saber? Não acredito em nada. Por que não? Então, tudo isso não é por causa do que conversamos? De quê? Por causa do se... por você e eu... Ah, menina delivery. Ei, nem tudo tem a ver com você, tá? Eu sei muito bem que vai ser difícil encontrar um patinador tão bom quanto eu. Mas, como sempre, você vai conseguir tudo o que você quiser. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto